Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Optimist Jeans, vamos conhecer aqui a loja de fábrica. Já vou falar para você não deixar de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho para você ficar por dentro aqui de todas as nossas dicas. Gente, eu estou aqui na Maria Marculina, uma das ruas super famosas aqui da região do Brás, cartão postal a gente pode até dizer, né? Super famosa essa rua, aqui tem muita loja bacana, fabricantes e eu vou começar aqui te convidando a entrar aqui, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui na frente. Aqui a gente pode falar que eles praticam tipo o acarejo, seria assim. Por exemplo, aqui eles tem todos os tipos de modelos de calça, aqui por exemplo vai ser 3x120, mas assim, são modelos bem variados, mas elas tem tanto da Pantacur, olha, esse aqui é 100% algodão, gente, dá até para pegar, o jeans é pesado, viu? Olha, tem calça mou, tem assim ó, de botãozinho forrado e as calças deles são super bem lindas, assim ó, bem confeccionadas, tem um caimento bem bacana. Essas aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, você pode comprar aqui ó, 3x120 reais. Olha que bonita essa preta, adorei essa aqui, né menina? Olha essa calça aqui, gostei. Tem assim também ó, modelo coxá, olha. Olha que linda essa preta. Nossa, essa daqui hein, com bode, um arraso. Agora vamos aqui ó, tem também aqui a parte das jaquetinhas jeans. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive essa daqui ó, R$69,90, mostrei um dos vídeos para vocês. Deixa eu pegar aqui mais uma, olha essa daqui longa. Essa daqui, deixa eu ver se está com preço, essa aqui não está. Mas é lindona, né? Olha que jaqueta bonita. Vamos ver aqui mais um modelo diferente, deixa eu ver, esse aqui ó. Olha que bonita essa. Gostei dos puídos, né? Ficou bem legal. Nós temos aqui também ó, R$3,00 por R$100,00, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Alguns dos modelinhos, tá? Tem calça skinny, calça com elastano. Deixa eu mostrar aqui ó, tem mais escura. Aqui é aquele jeans mais tradicional. Deixa eu pegar aqui um outro modelinho ó. E aqui dessa fileira ó, R$3,00 por R$100,00. Aí nós temos aqui também ó, que é o de shortinhos, R$3,00 por R$100,00. Deixa eu mostrar aqui o modelinho. Bonito. Bonito, né? Deixa eu te mostrar a cor que me chamou a atenção. Assim clarinha. Tie dye? É, tie dye, esse bege. Esse aqui mais escuro. Vai ser bonito, esse azul. É, né? Temos aqui ó, uma outra área. Essa daqui vai sair 3 por R$100,00. Mas essa daqui já é a masculina, tá gente? Vamos pegar aqui e mostrar um pouquinho da masculina, olha. Olha que bonita essa. Essa aqui não diz mais escuro, tá bem bonita. Olha. Aqui também ó, da masculina. Nossa, que bonita. Bonita, né? Olha que essa costura branca. Ficou legal, né? Essas aqui ó, R$3,00 por R$120,00. E tem ó, um monte de modelo. Então aqui, aquele famoso atacarejo, tá bom gente? Que você pode comprar aqui na loja. E tem também aqui, né? Exatamente, só tem o que tem ali. Porque é o que? Ali as peças que tipo, foi aberto grade, foi acabando a grade. Então essas daqui, eles podem colocar esse preço aqui mais em conta. Aqui também tem a mesma coisa, ó. Nas bermudas, tá? Aqui eles tem a partir de R$29,90. Muito legal, né? Agora eu vou convidar vocês aqui pra entrar aqui na loja. A vida é normal devagar. Eu vou mostrar aqui deste lado. Licença. Olha só, jaquetinha. Olha essa preta, que linda. Que linda. Essa aqui ó, manguinha princesa. Maravilhosa, né? Vamos ver se tem preço aqui, ó. R$65,90. Linda essa, né? Tem assim, ó. Sem o pelinho. Deixa eu ver essa aqui, ó. R$51,90. Também tá linda. Tem essa daqui, ó. Que é no modelo de parca. Que é a mais longa. R$79,90. Vamos ver aqui, ó. Olha essa daqui, que linda. R$57,90. Essas pretas são de arras. Lindas, né? Olha só quanto modelo de jaqueta. Tem assim, ó. Curtinha. Essa aqui, ó. R$35,00. Tá linda essa, né? Ó. Tem bastante modelinho. Olha essa daqui. R$2,90. Essa R$54,90, ó. Tamanho R$52,00, tá, gente? Olha a preta. Que linda. Que linda. Tem muita coisa linda aqui, gente. A gente vai passando por aqui. Mas você pode ver que aqui a gente tem tanto as peças femininas quanto as peças masculinas, tá? Tá bem separado aqui as peças. Deixa eu ver aqui. Uma peça que eu acho muito bacana, gente. Calça branca. Adoro, olha. A gente conhece. Eu amo calça branca. Diversos modelinhos. E eu vou convidar vocês também pra conhecer a parte do showroom. Que é muito bacana. Que fica aqui dentro. Porque lá tem todas as peças de coleção. E eu vou mostrar pra vocês algumas peças. Vem comigo. Bom, pessoal. E aqui a gente tem o showroom da Optmyst. Aqui a gente tem todas as peças de coleção. Tem as peças que é pra você também fazer o seu pedido, né? Você que trabalha com a tua tacada. Ou se não, você vem aqui na loja e fala assim. Não, eu quero um tempo pra mim ver melhor as peças. Pra mim escolher o que eu vou querer comprar. Ter mais privacidade. Ele tem esse espaço aqui, ó. Totalmente confortável. Pra você aqui fazer o seu pedido com muito, ó. Muito carinho. Bastante atenção na hora de pedir. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas peças que a Rafaela já separou pra mim. Por exemplo, aqui, ó. Calça flare. Calça flare é top, né? Eu adoro flare. Eu só vou mostrar um pouquinho, tá? De peça que tem aqui, gente. Porque aqui tem muita peça. Até vou deixar a Lívia fazendo um pequeno tourzinho aqui só pra você conhecer, tá bom, meninas? Você veio aqui no Brás. Você pode conhecer aqui na Rua Maria Marcolina 616, né? Fica a loja da fábrica. Se você preferir, você também pode pedir pelo WhatsApp. Como que funciona, gente? Aqui a parte do alto atacado são 12 peças por modelo, tá bom? Que eles trabalham. Qual que é a grade? É... Vem uma 36... É do 36 a que tamanho? 36 a 45. A 46? Você pede aí pelo WhatsApp. Eles têm bastante menina aí pedindo pelo WhatsApp. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui dessa calça que a Rafaela me explicou. Essa calça aqui, por exemplo, é uma calça mão que é feita com dois tecidos. Aqui na frente eles fizeram 100% algodão, que é pra não perder o estilo, né? Até da calça mão. E aqui eles colocaram o jeans com elastano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês assim, ó. Pra você ver a diferença de jeans. Olha que legal. Porque a menina aqui é a que fica com a bundinha mais, né? Mais empinada. E isso é coisa que só o elastano vai proporcionar pra vocês. Então eles fizeram aqui essa peça exclusiva, tendo a composição aqui de dois tecidos. Olha só que peça bacana, gente. E todas essas peças que vocês estão vendo aqui, ela tem uma grade bem completa. Aliás, também trabalha com o plus size, tá? Tanto masculino quanto feminino. Tem um link na descrição desse vídeo que fica mais fácil pra você. Porque como eles têm vários atendentes, se você clicar no link, aí você já é direcionado automaticamente pra qualquer um desses vendedores que estão aqui. e fica mais fácil de você pedir o catálogo, tá bom, gente? Essa daqui é uma wide leg. É uma peça que tá super na moda agora. Bem tendência mesmo. Agora eu vou deixar a Lívia fazer um tourzinho aqui, ó. Só pra você ver um pouquinho da variedade do que você encontra aqui no showroom. Ó, pessoal, ela também deixou separada aqui pra mim algumas peças de masculino. Olha que linda essa calça branca. Ah, a calça branca eu acho um luxo, né? Linda. Linda. Eu vou mostrar só um pouquinho aqui, ó. Só pra você ver a variedade, tá? Eles têm calça sete cores, olha. Desse modelo aqui que é... Acho que é um modelo bem tradicional masculino. Com bolso faca. Olha aqui as cores. Esse aqui é de sarja, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha essa preta que linda. Esse aqui, ó, já aquele bolsinho que é o invisível. Olha que lindo. Deixa eu pegar aqui pra mim, ó. Algumas cores. E pra encerrar aqui, ó. Essa daqui jogger, né? Que é a do momento aí dos jovens, a descolada. Bom, pessoal, gostou da dica, ó. Vem aqui no Brasil, não deixa de visitar a Optimiz Jeans, que fica aqui na rua Maria Marculina 616. Ou, se preferir, você pode pedir aí todo o catálogo pra eles que eles enviam pra você aí, pra todo o Brasil. Curtiu a nossa dica, ó? Compartilha aí com seus amigos. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E boas compras! Fiquem com Deus.